O risco de faltar energia no Brasil este ano é zero. A constatação é do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que avaliou também que o sistema está equilibrado devido à ampliação da capacidade de geração e transmissão instalada no país. Em 2015, entraram em operação 4.133 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com três vezes o tamanho de Brasília. O comitê destacou ainda que existe uma sobra de eletricidade pela entrada em operação de usinas de cerca de 9.359 megawatts.